Vai! O nome é mulher, sempre mulher. Eu amo muitas mulheres, não preciso nem te dizer porquê. Nem dormindo, nem acordado, das mulheres eu consigo esquecer. Porque mulher é a coisa mais bacana da nossa vida. Se amar a mulher por pecado, quantas almas estão perdidas? Porque quando eu fiquei viúvo, não consegui viver sozinho. Cadei com uma viúva muito rica, me deu amor e carinho, me deu muita alegria. Só que eu discutei dessa velha e continuo inalfabria, porque ela é minha sogra e eu cadei com a sua filha. O homem com mulher é tudo, sem mulher não é nada. Minha mulher morreu de novo, claro, com a minha cunhada. E assim vou levando a minha vida, curtindo a minha mágoa. De dia eu pego pinga com limão e de noite limão com água. Porque a última mulher que eu beijei me cometeu uma loucura. Eu fiquei de boca murcha e ela engoliu minha dentadura.